Sim, é ranked, sim, ranked no Rainbow Six, sim, eu carreguei, velho, eu carreguei, o bagulho foi louco, peguei uns caras maneiros também, trocando ideia com os moleques, moleques gente bom, os moleques correria, os moleques engraçados, até pensei que um deles fosse o Rocky Calboa, ele me enganou, ele pensou que eu não fosse eu, foi incrível, eu acreditei no fake, o fake não acreditou no original, no final das contas o que importa é que é uma parte excelente de Rainbow Six Siege, eu acredito em vocês, tá, e eu preciso da ajuda de vocês, eu preciso de muito like nesse vídeo, mano, muito like, mano, muito, muito like, muito like, porque aí se eu tiver muito like, o YouTube para de tentar me sacanear e começa a entregar esses vídeos pra vocês, certo, o canal aqui vai ter uma linha muito mais focada em jogos de tiro, eu sei que você gosta, então deixa o seu like imediatamente, além de um comentário fofo que também me ajuda pra caramba, você gosta do meu conteúdo, mano, eu preciso da sua ajuda, eu estou sendo honesto, então me ajude deixando um like, um comentário que é de graça, ou alguma coisa que você gostaria provavelmente de saber é que no dia 13 de novembro, faremos um sorteio na twitch.tv barra patife de um console da nova geração, se você quiser um Series X, um Series X, se você quiser um Play 5, vai ser um Play 5, então, se você ainda não me segue na Twitch, eu faço live de segunda a sexta, às 15, às 17 horas, tá, eu tô, enquanto esse vídeo sair, eu tô passando por um tempinho isolado aí, mas voltando de viagem, o bagulho vai ficar louco, porque vai ter muito Rainbow, vai ter muito COD Warzone, vai ter muito jogo da nova geração, os bagulhos são loucos, certo, então segue lá, não tem link na descrição, porque senão já tá ligado, né, o YouTube vem e come nosso cu, mas é isso, vamos pra esse vídeo que tá irado, Rainbow Six Seed, brabo, ranked, ano, ano, like, hein, chat, não vou nem dar meta, vou deixar vocês estourar o like nesse vídeo aí, no último, eu não sei se vocês bateram a meta, se a gente não bateram a meta no último vídeo, eu vou ficar chateado com vocês, tá, e aí patife chateado, porra, como é que você me tromba numa ranked? Eu não faço ideia do que você tá falando, então só vai. Eu também, velho, você tá chapando? Vamos mostrar, vamos mostrar ali. Vamos fazer aquela play de escudo lá, avançado, embaixo? Isso, essa mesmo, essa mesmo. Ah, bora, 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 bora. Boa, bora, bora. É só com uns Egras ali. Sobe ali pra mim ali, Patife, eu vou te mostrar, calma aí. Subo, pinga, pinga. Coelho é, Atilão, muito obrigado pelos beats, meu querido. Nove breves e indades, meus queridos, nove breves e indades, eu ainda não posso falar, segredo. E vai demorar um pouquinho, talvez não muito, talvez um pouquinho, mas eu tô empolgado. Nossa, eu tô empolgado demais. Ô Patife, manda um salve aí pro clandestino aí. Ô, salve aí pro clandestino aí, velho. Só vamos, brabíssimo. Vou te mostrar aqui, calma aí. Aqui, pode abrir aqui, por favor. Abrir? Isso. Abri. Eu vou fechar aqui, Dead. C4, preparado. 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 Ai, passou o drone. Aqui que deixa o escudo mesmo ou é mais... Eu vou deixar aqui, ó. Aqui, ó, vou deixar aqui, ó. Pode tirar ele dali. Ah. Só pode desligar aqui, por favor, aqui ou mais ou menos aqui ou ali. Que player é essa? Os caras são muito... Ô, os caras são muito pro player, né, mano? Não dá não, velho. Eu só sei clicar, mano. E olha lá. Ainda clico mal. Eu sei clicar e clico mal, ó. Restam 5 segundos. Nova gravação e rápido no vapor. Bomba localizada pelos inimigos. Pensei que fosse o Rock Calboa, mano. Vai ficar o maior feliz, mano. Mas tudo bem. O fake é legal também. Gente boa. Mas, pô, o Rock Calboa deu a base daquele vídeo do Anderson Silva lá, né, mano? Porra, mó videão. O cara faz os clipes. Porra, isso é legal. Eduardo Opinunderscore mandou o Beats 183. Patifum só passei pra dar um salve hoje. Tô no trampo. Um abraço. Chete, Gabriel. Muito obrigado pelo Subcomprime. Eduardo Pinho. Valeu pelo 183 Beats, meu querido. O negócio é o seguinte. Tudo bem, porque a live não é ao vivo. Ela é gravada. É live gravada. Não conta pra ninguém, tá, Eduardo? Só aí você. Fernando, iniciar o relógio. Eles vão achar. Ó, o drone. Tem uns indo por cima. Recarrega! Eu acho, né? Entrega azul já. Vamo pra entrar. Ai! Me refregaram ali. Deitei uma, tomei do outro. Tá os três em cima. Garage. É garage ali a call, né? Não acredito que eu não matei aquele cara, velho. Isso é louco. Esse jogo já foi mais fácil. Pois é, né? Ai, não. Que isso, velho? Ó, vou pingar aqui, ó. Tá aqui, ó. Arrasou aqui, ó. Pode. Vambora. Não, não. A gente vira, a gente vira. Os caras jogaram bem. Vambora, vambora. Vamos do Orbitório, vamos do Orbitório. Do Orbitório eu lembro como que é. Vamos do Orbitório. Pode ficar. Tá bom. Os caras vão ficar ligeiros com a minha caveirinha, velho. Tô pensando em mandar uma Valky braba. Ai, ai. Sem contar que é bem possível que os caras tão... Oh, mano. Oh. Oh. Fota isso. Só com as lendas, irmão. Carrega nóis. Achei quem falou isso. Só com lenda, né? É só os caras que não existem, por isso que são lendas. Xande Gabriel falou pelo Sub com Prime. Ah, já tinha crescido. Xande e o Eduardo, né? Já. Assis RVs, Norlax King e Diabeticis. Muito obrigado pelo Sub com Prime, mano. Pô, será que os caras tão me dando um gostizão? Tô aqui preocupado se os caras tão me dando... Se os caras tão me dando um gostizão, mané. Será, mano? Porra, mó medo, mano. Normalmente os caras tão... Quando é assim os caras tão gostizão, tá ligado? Eu não queria meter delay. Eu devia ter colocado um segundo de delay, mas eu não coloquei. Chat. Ai, agora é tarde demais, né, Chat? Agora a gente vai até o fim nessa... Nessa batalha, meu parceiro. Vai ter empilhas, né? Por isso a gente tá perdendo. Mantenha a área e as bombas protegidas. Rosto, gosto, lambida e da beijinho e cheira, seu lindo e dai, lambe todo, ingotoso, fofo, cheiroso. Ué, mudou esse bombe, velho? Isso aqui não era assim não. Pô, irmão, sabe o que eu tô achando? Mudou o mapa inteiro, velho. Não mudou? Mudou, mudou. Eu fiz sacanagem. Pô, vocês estão em party? Eu tô. Se tiver espaço, convida aí, por favor. Ah, mas você já tá na party. Tamo eu, aleatório, rock cowboy, herdeiro e major. Demorou, mas continua só. É a parte do Brasil, né? Porra! Nunca vi time melhor, nunca perdemos. Caramba. Caramba. Os caras foram sério e eu sacaneando, é brincadeira, né, mano? Vocês não viram cozinha, cozinha é da sala pra caramba. Go janela live gravada. É, isso é verdade, né? Ainda bem que eu gravo as lives, mano. Se aparecer janelão, vocês não avisam, por favor. Beleza, eu não sei o que é janelão, mas eu aviso. É na frente do alho aí, Pati. Ah, tá, tá, tô ligado, tô ligado. Porra, essa era fácil. Passei vergonha agora, chat. Essa era fácil mesmo. Tem uma montanha. Tá vindo costas, Russo? Entre nós, Rock, teve barulho. Tem uma montanha pra vindo. Matei. É, a gente tá na janelão. Tem uma câmera janelão, qualquer coisa. Tô olhando as câmeras aqui. Deve me tava na janela aqui, ó. Do seu lado, Pati. Tá não. Ó, tem drone aqui. Tô. Vocês vão achar que era o ping. Tá do ping aqui, ó. A minha área tem margem. Tem margem. C4, preparado. A gente tem como entrar, não. C4, plantado. Se aparecer, se aparecer na porta, eu te avisei, Pati. Como que tá pra esse lado aí, rapaziada? Tá tenso, velho. Barulho de tiro. Dedo no cu. Tá assim, não tá assim, tá assim. Eu tô... Se entrar bobear, eu tenho visão, tá? Tranquilo. Beleza, beleza, mano. Eu não. Mas eu vou te esperar então. Vou pegar esse fila da puta. Eu não aguento mais esperar, velho. Não vou pegar ninguém, não. Que isso, mano. Tira a cara, ó. Tem pernaval, Júlio. Tem pernaval. Acho que tem pernaval. Porque ia quebrar a câmera do Pati Flop. Eles... Eles vão... Eles vão entrar aqui pra... O tempo encerra em 10 segundos. Ainda resta um agente inimigo vivo. Boa, porra. Boa, boa. Boa. time. Boa, Patife. Vambora. Falei que ele carrega aí, ó. Ascau foram boa, ascau foram boa. Ei, não mostra essa kill, não. Esconde, caralho. O Patife, vamo salve aí pro Felipe Ada. Vamo quê? Do quê? Vamo salve aí pro Felipe Ada. Salve aí pro Felipe, mano. Felipe? É, mano. Vai lá. É nóis, mano. Vamo salve aí pra... Vamo salve aí pra... Pera aí. Pera aí, eu tenho que pensar no nome antes de mandar o salve. Jean? Salve pro Jean. E pra Isadora? E pra Isadora? Salve aí pros dois. O Patife fala assim, ó. Jean Dragon é viado. Não, essa eu não vou falar não, mano. Coitado, Jean Dragon. Você vai ficar falando e chamando ele aí, mano? Ah, é o Jean Dragon, mano. Não sei, mano. Pô, deixa o menino aí, mano. De certeza que ele é mais bonito que você. Ou o pau dele é maior que o seu, mano. Ah, eu nem assumiu. Como a pessoa não sorteia o Hélio, o Sam vai ter que colar aqui na live. Vocês vão entrar aqui na live e vocês vão mandar, no dia, né, da parada, vocês vão mandar exclamação. É... É a certeza. Isso aqui, ó. Vocês vão mandar exclamação no dia da live. Exclamação, sorteio alguma coisa, eu vou avisar no dia. Sorteio, vai ser provavelmente sorteio... Sorteio console, alguma coisa. Vou ficar o dia inteiro com esse sorteio aberto. Quando for 10 horas eu puxo o nome, entro em contato com a pessoa e tal. Tá bom? Mas é isso. É só entrar no dia, ser sub e mandar ser sub e o sag e o pintinho, né, da live. Peguei, peguei no psicológico. Você viu? É, porra, vambora. É sempre assim. Eu não sei nem que boneco eu tô, gente. Meu Deus, o que eu tô com esse boneco? Eu sou louco. Alguém me socorre. Patife is drunk. Corri. Mano, eu tô com a arma errada. Caralho, alguém me mata. Eu tô totalmente errado nessa partida. Não tô indo para trás. Tá em Yeahld. Eles vão alçar aqui. Não puxar não né. Tão vindo aqui. Ok não. Ok. Isso foi um erro tão grande Só deu certo que o maluco foi meio burro Mas a real é que foi um erro tão cabuloso Foi uma jogada tão cagada Tipo, não é porque deu bom que é um acerto, tá ligado? Você não pode absorver essas coisas pro seu game E falar, ah não, eu mandei bem Não, mano, eu não mandei bem Tá um ad-hoc Isso aí Não é o Rock Cowboy original não, mané Eu caí nessa base também Rock Cow fake Gira a escada Escada a fundo Tô olhando aqui a porta da... Ai, caralho O que esse maluco tava fazendo aí, velho? Tinha que ser um cocô de pombo mesmo Pra tá ali naquele lugar indesejável Uma bomba foi localizada pelos inimigos Matei um e meio o outro, hein, mano Vai, alongamento Eu preciso mesmo de alongamento Boa Você é louco Vocês jogam muito Esse time, velho Vamos pro Major A única que você tá com a arma do Legend Sei lá, mano Que boneco bizarro que eu peguei, mano Tô muito louco Mas daí ia pegar embaixo, né, velho Um rushzão ia ser lindo Mas eu acho... Puta, a Maru não vai encaixar agora de jeito nenhum Acho que eu vou jogar de Yace, mano Eu vou jogar de Yace Eu vou mandar a mira 2x nele Que a mira 2x é massa demais De cano Eu vou mandar o silenciador Porque eu sou brabo do silenciador Ah, é ruim o silenciador Meu irmão, é ruim na sua mão Na minha mão O silenciador é incrível Tá? Confia Não, e vamos de demolição Porque eu vou explodir a porra toda, velho Você é louco Ele tá abrindo só duas, tá, agora Ah, o negocinho? É, antes ele abria 3, né Agora sobra só duas Ah, eu não joguei ele com 3, não Então pra mim tá tranquilo Ah, tá normal God A Meluze tá com MP5 Que da hora, velho Porra, a Meluze com MP5 Que é nice, hein Eu gosto da Meluze É um personagem maneiro É um personagem maneiro É um personagem maneiro Eu nem agradeci os beats da raposinha Mas eu estranhei Ela me deixou lambida No meu rosto Lambida, beijinho Me cheirou lindo Lambi todinho, gostoso Foi isso Eu juro pra vocês E o Jonas Malakias mandou sub Muito obrigado, Jonas É nóis Vamos embora Então é isso, mano Se quem quiser o console Nova geração aí Só mandar o subzão brabo Na Twitch E ficar de olho no dia 13 do 11 Certo? Vocês tem até lá Pra mandar o sub também Ah, Patife Mas eu tenho o Amazon Prime Como funciona? Eita, não Conheço, minha amiga Ô, louco Ela é o amor da minha vida Ô, louco Assim ao vivo? Um dia eu vou fazer com ela Você vai ver Caraca Coitada, mano Deixa a mina O cara fala toda live Toda live ele É isso É isso É o famoso stalker, né É medo Eu tô olhando Eu não sei se para de ser chato Tem um maluco marcado aqui Na frentinha dessa porta aqui, hein Oeste, cuidado Se eu for vir aqui por baixo Tá, beleza Eu vou subir aqui, né Deixa eu dronar aqui pra vocês Deixa eu ver, deixa eu ver Tava pra direita aqui Não, tem um shield na direita Ele tá palco O smoke tá palco É, e o fundo deles lá Tá fechado com choque, hein E tem um negocinho de granada aqui Aqueles paradinhos O smoke tá em cima, na verdade O smoke tá pra salar, tá? Só alguém enfrentar Vou dronar aqui Com o banner shield Pinguei o maluco ali, ó Pinguei, pinguei Ele tá ali O Amai O Amai na porta O Amai bem encheu o saco, mano Fez meu palco aí Ele tá aqui no pingue Aqui, ó Bem no pingue Deitado aqui, ó Vou tentar pegar ele no buraco Ah, cabeu comigo Boa Subir aí Tem mais um ali na igrejinha Ali Vou tentar sair aqui Calma aí Revolta o carregador Use a dor pra chegar ainda mais longe Valeu, batif God Entra a freezer aqui Tá ali comigo aqui embaixo Eu não sei as pau nenhuma Não sei o que Ah Eu não sabia o que era freezer Pegou ali Tinha dois, velho Eu perdi total as contas, mano Valeu, valeu É que eu perdi as contas, mano A minha conta tinha já Tinha dois na esquerda Não tinha três Tinha dois ali, mano Oh, silenciador é triste Pra quem não sabe jogar, meu parceiro Quem não erra tiro na cabeça Mata muito de silenciador Mentira Mas eu gosto Eu gosto do recorde como ele fica Ai, mano Eles ganharam aí embaixo Sei lá Não tô fazendo Não tô jogando nada Vou puxar ali no fundo, lá Você me intera, tá? Você quer abrir Ah, vai abrir onde? Palco? Não Que câmera? Eu já tenho Minha câmera já Já pega 4K Ai, vocês não aceitam Paulo, logo Um, dois, três, quatro, cinco Muito obrigado pelo subcomprime, meu querido Batemos O Paulo foi o meu Melhor amaro durazinho, hein Será? Nunca perdi Então, tava vendo Se a casola tá ganhando tudo Você viu? É que a casola é a minha terra, né? Aqui eu tô em outra vida Vamos, vamos Reflexionar um pouquinho, chat Qual que é o melhor caminho Pra eu fazer Este ataque aqui Não sei, hein Mas eles devem estar quarto, mano E aí o negócio é Eu deixar um drone Meio que posicionado Em algum lugar Que me garanta Uma janela de entrada No objetivo Com isso eu consigo Fazer um rush E tacar bala Nesses trouxas É, agora tem que tirar A choca aqui na passarela Pula pelo palco Ah, você tem Ah, tem uma velique também A gente vai ser verde não Faltam cinco segundos Eu não sei nem como sobe Lá em cima, chat Eu só sei subir de um jeito Ao melhor estilo Homem-Aranha possível Let's go Eita, errei até a câmera Calma Confia Chat, confia Chat, quem confia Manda, chat Quem confia Manda um Quem confia Manda um Muito dois Acho que tem ninguém em palco, né Vamos olhar dentro de cima Aí o Rock Beleza, tem não Tem não É, é, é Abri baixo aí Pronto Porra, tem uma bala Ah não, mentira Que? Sai do meu pé Ô, caceta Um agente aliado Restante Aí tô entregue Em chat Achar passarela Pra ti Ah, tá só Tá adotado, perdão Não deu Mas vamos aí Vamos aí Foi tenso Foi tenso Chat Vamos não Vamos não Confia Tô jogando nada Respira Pega o seu boneco Favorito Fia um dedinho No Fica nervoso Fica nervoso, né Eles já foram lá embaixo Já Já Tem fuzzy Será Será que é uma boa Fazer play de fuzzy Sei lá Cês que sabem Tentei, chat Já tentei Porra Mas tá foda Tá difícil A gente tentar A gente tenta Conseguir, filho É outros 500 É outros 500 Outros Eu gosto do Buckzão Buckzão funciona Gosto mais da Maru Mas aqui Como eu já sei onde vai ser Como a gente sabe Vai ser cozinha Não compara Bom, até compensaria Talvez eu ir por cima Tá ligado Meu time é bom Se comunica bem Sabe as cal Atiram bem Falta aquele Sabe o que tá faltando Aquele 1% Que é vagabundo Tá ligado Aquele 1% de sorte Pô, eu preciso mesmo hidratar Mas aí, ó Não trouxe aguinha Esqueci Uma água Tá ligado Faltam 10 segundos 5 segundos É, porra Não, tá faltando Aquele um pouquinho De sorte, velho O time é bom O time é bom A gente tá jogando Até que ok O problema é Aquele 1% Tá ligado É, aquele 1% De sorte, mano Pô, esse tem escada aqui Calma aí Ninguém em cima, tá? Aqui do Do bomber 10 é um perto Minha banheiro Minha banheiro Tem um rajão lá Na porta Ali, ó Abri banheiro Aqui, ó Ah, tô bem Nas costas E agora o corredor Ah, eu pinei Eu pinei, velho Nossa, o cara Ficou duas horas Pra atirar em mim, mano Olha Olha, ele não tava me vendo Eu tava invisível, velho Olha, eu tava no Nossa, eu morri Pra esse cara, velho Pique 2 Pique 2, pique 2 Boa, time Caralho Nossa, eu pinei muito, velho É isso, velho Bela, dona Bela, dona Bela, dona Bela, dona Bela, dona Bela 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 Tô só Masca É nóis Roseme Não, foi linda, mano Caralho, eu pinei muito, velho Não acredito, mano Caralho Desenhei, desenhei E o cara não me viu, velho Eu tava invisível Eu podia ter ficado parado lá Eu pensei que ele até ia ficar Lavanderia, mano Cara, eu vou apelar Eu vou apelar, eu vou apelar Vambora Ah, eles tiraram a qual Tudo bem, é um ponto assim que é ok Apelar, né, mano Vamos ter que apelar, velho Essa é a minha primeira partida da MD10, velho Caralho, mano Vocês querem, vocês querem a full MD10? Vocês querem Ah, e agora vocês podem fazer enquete, gente Na live Que legal Mano, tamo com 1.203 subs Que coisa incrível Que coisa incrível, sério Mano, da hora Faremos o MD10, chat Tudo ao vivo Nada ao fim Combinado? Pra gente cair no bronze junto E ficar todo mundo Eita, bronze É Oh, da última Season passada Meme Com o meme ou c-meme? Ou foi na retrasada? Peguei solo MD10 MD10 não, na MD10 eu me dei mal Mas solo, mano Peguei platinão, velho Vocês acreditam? Solíssimo Soladíssimo É, porra Ela vai ter que ver o azul lá Oh, mudo o recuo, sim, mano Eu não sei se Talvez então Talvez não mude o recuo O silenciador Mas mudo o meu recuo psicológico É placebo De recuo, entendeu? Que é tão importante quanto o recuo O real É o recuo psicológico, chat É a real Tá ligado? Mano, eu não sei onde eu coloco os Wamai Puta, na real até sei Eu consigo garantir uma sala sozinho Com o Echo Se eu tiver de Wamai, velho Eu torcei meu escudo Beleza Beleza, beleza Beleza, beleza Completa Extremely drunk Lembre-se, amigos Seja difícil O cliente é ficar numa boa Inimigo está prestes a escanear a área Tá quieto demais Ah, tá lagando, mano Meu Deus Mano, tem dentro Tem dentro Acredita nisso, mano Beleza, eu queria tirar o ping e coloquei no lugar mais errado Entreguei, entreguei O God Nossa, linda, mano, jogou muito Aí, mané God, 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 God God, nossa, jogou muito, jogou muito Ele tava todo humildão, falei pra vocês, velho Ele é o que tava humildão, ela tava falando Eu tô jogando nada, não sei o que Isso é um time de raça, velho É humilde, vai até o fim, tá ligado? Foco, irmão Eles devem colocar embaixo, né, chat? Mas Zofia é a zona braba? Deixa eu ver aqui, a Zofia tá com a 2x A Zofia tá com a 2x, mano Super rola jogar de Zofia, velho Ai, vamos estourar lá embaixo Com certeza eles vão lá embaixo Vamos ficar fazendo aquela play lá Vou tentar em cima, fechar os cara Bom dia, esse, mano É, tem que tomar cuidado com a 2x lá em cima É o Smoke lá, ele tá jogando bem, aquele carinha Na verdade, a última, ele ganhou o jogo, não fazia Pô, então Sou muito fã da Doka Ebi não, tá ligado? Sou muito fã de Doka Ebi não Assim, não é que eu não sou fã Eu não sei jogar de Doka Ebi Manja? Gosto de Buck Minha primeira, mano Olha só, espero que seja a vitória, né? Porra, só vamos, filhão Já foi a vitória, já, já foi Não fala isso, mané Vai zicar nóis Tá zicando Vem em cima, hein Mano, sempre que o cara Nossa, falou isso Ó o Rock Cowboy Falou isso, já tá Eita, cara E os caras meteram em cima Damn, yow Ah, eles ganharam em cima, né? Eles ganharam até meio fácil em cima Faltam 10 segundos Sei que eles iam embaixo, mano Cinco segundos para inserção Uma bomba deve ser localizada e desativada Ó, vai ter pique do doente aí, com certeza Caralho Hum, meu drone foi pro brejo Descada abaixo, ninguém Afrontando a demolição Eles spirem ninguém Eles acharam uma bomba Então, cara, é onde eu piquei Cara, abaixo, tá ninguém aí, o Rock Só Aí, aí, aí E aí, futebol. Nesse tá aí embaixo, peguei. Você deve recuperar o desativador. Que? Da... Da onde, gente? Boa! Boa! Ótimo, eles venceram. Boa, time, é isso? Acabou? Acabou. Boa, galera! Vocês me fizeram ganhar a minha primeira da MD10. Muito obrigado, senhores. Um beijo. Pode, pode, pode. Caralho, chat! Primeiro da MD10! Ainda ficamos aí no primeirinho com 10 kills. Foi bonito. Porra, foi só porque você falou, mané. Os caras brabis. Muito obrigado a todos os participantes desse vídeo. Desculpa qualquer piadinha. O bagulho foi louco, chat. É desse vídeo não, dessa partida, né? Se é louco, a MD10 é a melhor de 10. Você joga 10 partidas e essas 10 partidas definem qual que é o seu rank inicial no Rainbow Six, o seu primeiro rank. A próxima eu devo perder. Normalmente a MD10 é assim. Eu ganho, aí eu ganho o MR, aí eu vou pra cima, aí eu perco, aí eu ganho, aí eu perco, aí eu ganho, aí eu perco, aí eu ganho, aí eu perco. E aí fica, tipo, intercalando, tá ligado? Tá ligado.